A CIDADE NO BRASIL 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 que me sentano e depois eu vi dar uma luz de uma coisa que me abandona e me abandona, não me guia mais sempre, eu tego mais, eu tego menos que me morrão não te despede, eu volto com meu estúdio, uma pequena rodinha e eu tego, eu tego, eu tego e tego, eu tego e tego, eu tego a casa e eu tego, eu tego. Mas tudo vai no chiedere. Da esta parada, da esta parada, da esta parada, da esta parada, da esta parada. Dimendo que você vai ser, e eu deseo, e eu deseo, não perdi, e eu digo que você vai ser, e eu digo que você vai ser, e eu me desespero. E aí, eu tego 1, 2, 3, 3. O meu passado que não vai voltar Tudo o que eu deciderava ver o tempo fa Que é o que é o passado que não vai voltar O que eu deciderava ver o tempo fa Que é o que eu deciderava ver o tempo fa Tudo o que eu deciderava ver o tempo fa Agora que não tem um soroço Agora que não tem um soroço Se você não tem um soroço de um soroço Com a paura de voar o basto No falo de um vaso No furo, não tem um soroço Não tem um soroço de me, em teus de mim Vem, eu não sei a minha senhora Viva de agora, agora Libero tu sei, libero tu sei, ser più, più numero Quello che sei, che ho passato fino a me, tutto quello che non è tempo fa Sei, lo che è stato, che ho passato fino a me, tutto quello che non è tempo fa Sei, lo che è stato, che ho passato fino a me, tutto quello che non è tempo fa Libero tu sei, che ho passato fino a me, tutto quello che non è tempo fa La mia 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 Serie, lo che è stato, che ho passato fino a me, tutto quello che non è tempo fa E aí Viva o dia a ser E aí Viva o dia a ser Eu não me herói Viva o dia a ser 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 E aí Viva o dia a ser 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 A CIDADE NO BRASIL Tô, tchau, tô, não tem que ir Não há voto, não há dono, não tem que ir Eu não conheço o sorriso, seguro que há Tô, tchau, 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 tchau Mas me corte, não tem ganho Disposto, é o que ele vai Confertilando o fogo aglutivo Também a mente está recesa Oh Marene, oh Marene, oh Marene Tu é ligado e transparente como me Oh Marene, oh Marene, oh Marene Tu é ligado e transparente como me Oh Marene, 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 oh Mare Toda noite, de antes de me botar, de dentro da noite, a ser me supo, que eu deixarei do meu amor, de uma volta e fora, que eu adorrei. Tá, 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 tá In 24 abbiamo una sera da kinder Vedete di non mancare Stay rock Grazie a tutti